Fala pessoal, gringo, canal Cozinhando com o Gringo Mais uma receitinha, estrogonofe de frango Para esse estrogonofe a gente vai estar utilizando 1,5 kg de frango Em cubinhos, pessoal Do tamanho da preferência de vocês Vamos estar utilizando 2 caixinhas de creme de leite 1 cebola média picadinha Fica a gosto 1 temperinho a gosto também, de cada um 200 gramas de ketchup 200 gramas de mostarda E nós estamos usando aqui 400 gramas de molho Pessoal, esse molho é caseiro Como vocês podem ver, está saindo uma fumacinha, acabei de fazer ele Tem a receita no canal também Mas vocês podem estar utilizando O molho comprado no mercado também O extrato de tomate da preferência de vocês Acompanhe o gringo aí, passo a passo Estrogonofe de frango Então pessoal, bem simplesinho o nosso estrogonofe O primeiro passo, vamos colocar Nossa carne na panela aqui, bem quente E nós vamos fritar ela, tá pessoal Vocês podem colocar um fiozinho de nove também na panela Fica mais práticozinho Então para fritar o frango Então vamos fritar o frango aí Continua com o gringo aí, passo a passo Enquanto frita o frango, vai lá Se inscreve no canal Ativa o sininho lá Para vocês receber todas as notificações lá Todos os vídeos novos Que tem toda semana, tá pessoal Pessoal, então a gente vai botar um temperinho, né Misturinha e temperinho A gente tem aqui Ervas finas, chimichurri Aqui tem um pouquinho de cara, tá pessoal Então fica a gosto de cada um aí O tempero, tá pessoal E sal a gosto, tá pessoal Bota a sal a gosto de cada um E é só esperar fritar bem agora, né Para depois nós botar a nossa cebola também Então pessoal, como vocês podem ver Ó, o nosso frango já cozinhou, né Secou a água Tá começando a fritar Agora a gente vai colocar a cebolinha nele, tá pessoal Agora vamos fritar bem essa cebola junto E aí depois a gente coloca o molho Então pessoal, a nossa cebolinha é bem fritinha já Agora a gente vai acrescentar o nosso molho, tá pessoal Molho, os pratos de tomate E aí da preferência de vocês, tá pessoal Vou deixar um minutinho, dois aqui E a gente vai acrescentando o restante, tá pessoal Então, cinco minutinhos, né Aqui Agora a gente vai acrescentar a nossa mostarda, tá pessoal E o cachupo também, pessoal Já pode adicionar eles juntos E mexendo mais um minutinho, dois Depois a gente já acrescenta o nosso creme de leite Então pessoal, né Depois de dois minutinhos A gente vai acrescentar o nosso creme de leite, tá pessoal E acompanha aí que a gente já vem com o nosso resultado final Pessoal, nosso estragonofezinho então pronto Tá Cheirinho, vocês podem ver Uma fumacinha ainda saindo, tá Essa quantidade que o gringo passou pra vocês, tá É uma quantidade que dá bastantinho, pessoal Então Se vocês quiserem fazer um pouquinho menos Vai diminuindo só as quantidades Tá Valeu por assistir o gringo E até o próximo vídeo Tchau